Fala galera do canal, e aí beleza? Olha a gente aí de volta e eu tô aqui batendo um papo aqui mó tempão com o Samuel e ele tava me mostrando que o novo robô Queiroz já tá tinindo, tá ficando show de bola ou já tá show de bola, aí eu pedi umas explicações de como é o robô por dentro, como é o funcionamento dele, o que que ele vai fazer para operar, o que que ele está fazendo, aí ele me mandou um vídeozinho aqui, a gente vai ver esse vídeo aqui, só e também eu vou mostrar eu operando já com o robô, ele já me mandou uma prévia aí e eu já tô operando com o robô e a gente vai ver se ele tá ou não tá ficando filé, entendeu? Só que antes disso eu quero que você se inscreva no canal, você que não é inscrito, clica no sininho, esse sininho aí, clica nele, clica lá todos, que é pra você receber notificações de todo o vídeo novo que a gente postar aqui, e isso aí incentiva a gente a tá sempre procurando novos assuntos, novas estratégias, novos robôs pra botar aqui no canal, deixa o seu like e o seu comentário que são sempre muito bem-vindos, tá ok? Então vamos ver o que que o Samuel falou aqui nesse vídeo que eu pedi pra ele fazer um vídeozinho explicando o que que o robô faz, esse novo robô Queiroz, e eu também já estou operando com ele, vou mostrar pra vocês aqui também, então eu faço questão que você assista esse vídeozinho dele todo aqui, e depois a gente parte pra o robô pra eu te mostrar já em funcionamento, e tem uma parada que eu vou mostrar quanto tempo ele tá funcionando aqui, vamos lá. Fala mestre, eu vou te explicar aqui mais detalhado como é que o robô funciona, ele trabalha com probabilidade, entendeu? Ele analisa a última vela de M5 e vai comprando em M1 a favor da última vela de M5, por exemplo, eu traço essa linda aqui, essas linhas pra ficar num período aqui de 9 horas, por exemplo aqui a vela de 9 horas era verde, então, vamos pro gráfico de M1, então, é, as 9 horas, a vela, a verde, a última vela em M5 era verde, ele esperou a próxima vela em M1 nascer e comprou a favor dela, aí aqui ele comprou pra cima, ele comprou cal, ganhou, aqui de novo, aqui de novo, ele esperou essa vela nascer aqui, comprou cal de novo, a vela morreu lá em cima, aí aqui ele ia comprar cal de novo e ia dar um loss, e aqui ele ia comprar cal de novo e ia dar um loss, até a vela ficar vermelha em M5, até a última vela em M5 ficar vermelha, por exemplo aqui ó, aqui era 9 e 10 já, é, as 9 e 10 aqui, a última vela em M5 era vermelha, então, ele lá no gráfico de M1, ele espera as velas de M1 nascer e compra com 57 segundos pro final da vela, por exemplo, a última vela que era vermelha, então, de, de 9, de 9 e 10 até 9 e 15 aqui, ele comprou no gráfico de M1, é, put, ele comprou seguindo o preço, ó, de 9 e 10 até as 9 e 15, ó, de 9 e 10, 9 e 10 lá no gráfico de M5, a última vela era vermelha, então, ele começou a comprar aqui ó, é, na próxima vela que nasceu de M1, ele comprou pro final dela, aqui no caso ele acertar, a próxima também ele acertar, a próxima também ele esperar nascer e entrar com put, ia ganhar também, ia dar uma sequência aqui de 5 vitórias, entendeu? aqui já ia dar um loss, mas a próxima já ia ganhar, o put ele segue, é, esse padrão de vela, essa sequência de vela, é, caso, a hora que ele dá muito loss, é quando o mercado acontece isso aqui, ó, isso aqui, por exemplo, ó, que não dá muita sequência de vela, dá uma vela vermelha, uma verde, depois dá duas vermelhas, uma verde, aí é a hora que o robô dá um, dá, começa a dar uns loss, entendeu? a gente pode olhar isso pra ajustar, mas, aí fica difícil, né, é, porque o ideal é você pegar um, uma tendência boa, soltar o robô pra, só rodar numa tendência boa, o robô, o mercado lateralizou, separa o robô, entendeu? aí, ele, ele trabalha isso, ele vai seguindo o preço, vai seguindo os padrões de vela, a última vela M5 for vermelha, ele compra em M1 vermelho, vai comprando em vermelho, put, 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 a última vela virou verde, ele começa a comprar cal, ele começa a comprar pra cima, acreditando que a próxima vela de M5 vai ficar verde também, porque, por exemplo, pra uma vela, ela, uma vela em M5, é, por exemplo, essa vela aqui, ela, a última aqui, ela, ela, ela foi verde, pra próxima aqui ser verde, ela deu várias velinhas, é, de M1 verde, né, aí é a hora que a gente ganha, que a gente pega essas sequências de vela em M1 aí, é, essa sequência de vela da mesma cor, entendeu? A gente sempre pega isso. E eu testei esse robô também no gráfico de M5, não testei ele na conta real ainda, mas ele, os resultados dele estão ficando melhores, porque é mais tempo de operação, né, e o M1 tem muito ruído, aqui, por exemplo, se a gente pega aqui, é, essa sequência aqui, por exemplo, ela não tem erro, ó, a última vela aqui vermelha, ele comprou nessa daqui pra 5 minutos, final dela, aí ele vai ganhar, essa daqui ele compra pra 5 minutos, também vai ganhar, pra você ver, sequência de, de, de ganho em M5, aí em M1 aqui, já com certeza aqui, ele já não ia ganhar essa sequência, porque, é, tem velas verdes aqui também, nesse, nesse meio aqui tem vela verde, em M5 não, entendeu? Ele comprando pro final, não tem isso, é uma, é uma boa também, pra você ver, cheio de velinha verde aqui, ó, no meio aqui, entendeu? Em M5 não, em M5 eu já ia comprar, aí dá pra até fazer valores maiores, eu fiz com, tava, é, operando com 10 reais na conta, é, 10 dólares na conta, na conta demo, né, aí tava fazendo tipo 4 martingales, entendeu? Mas esse jeito M1 aí ficou muito bom, eu tenho, tem uns 3 vídeos aqui, eu comecei a gravar essa semana, todo dia aqui, é, batendo a meta com ele, então ele faz isso, ele vai seguindo, vai comprando de acordo com a última vela de M5, a última vela do M5 foi vermelha, ele vai comprar, vai esperar as velas de M1 nascerem e comprar pro final dela, é assim que ele trabalha, não sei se ficou bem claro, é, pra você, mas se não tiver a ficar, a gente vai conversando aí até ficar claro, entendeu? Ficou claro. Então galera, é isso aí, ele me mandou esse boot aí pra gente ir testando aqui, e eu botei ele lá numa banca de 540 dólares, uma banquinha que eu uso pra teste com robô, a banca com 500, eu acho que tava com 548 ou 546 dólares, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, que ele tá funcionando aqui, ó, belezinha, a gente tá aqui no lucro aqui de 43 dólares, quase, quase 10% já da banca, só que eu vou mostrar aqui, ó, que horas a gente tá aqui, as, são 22h56, 23h, né, 11h da noite, e o robô está aqui trabalhando sem parar, ó, vou descer ele aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó, 18h40, às 18h40 eu liguei o robô, e botei ele aí com 1 dólar pra fazer uns testes, depois eu passei pra 35 cents, que eu tô testando, entendeu? na conta real, não é conta virtual, então, às 18h40, e agora são 22h56, desde as 6h da noite até as 11h da noite, e o robô está aqui, ó, bonitão, hoje eu rodei aqui, o que? Não, deixa eu fechar e abrir de novo, ah, tá, tá certo, 6h, tá, 23h e pouco, tá certo, aqui eu rodei o mouse aqui, então, às 18h40, ó, vamos subindo aqui, vamos subindo, ó, 19h, 19h, 20h, 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 não sei quanto, de minuto em minuto, ó, 21h e tal, 22h e tal, 20h e tal, e estamos aqui agora às 23h, não, às 22h e 56h, desde as 18h40, o robô trabalhando aqui em conta real, operando sem parar, e estamos aqui com um gain, um gain de 43,50 dólares, porque ele tá com a operação aqui, e tá ficando show de bola, e é isso, ele trabalha na sequência das velas aqui, se der uma sequência de alta, por exemplo, ele vai ficar trabalhando na sequência de alta, se der uma sequência de baixa, ele vai ficar trabalhando numa sequência de baixa, operando com as velas de baixa ou de alta, e se ficar naquele zigue-zague, é como o Samuel falou, eu sou porra louca, eu deixei aqui rodando direto, aí deu um zigue-zague, aí chegou aí, há um monte de loss aí, 6 loss, também eu deixei aqui a configuração muito doida, aqui ó, do jeito que eu peguei aqui 500 martingales, não configurei, botei aqui até 179 stop loss, uma meta de 500 dólares, eu deixei ele rodando aí, eu tô vendo quanto tempo que ele fica aqui rodando, e já tá aí, desde as 18h são 23h já, 22h58, e o robô tá rodando, e estamos com um lucro aí de 43 dólares e 50 cents, cara, tá muito show de bola, ah Carlos Queiroz, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, como é que faz isso, como é que... Isso aí é com o Samuel, programador, meu irmão, ele que tá vendo essa parada aí, se você quiser saber mais informação sobre o robô, quando que ele já vai disponibilizar, não sei se ele já pode disponibilizar ou não, é com ele, eu só vou lá na Monetize e me cadastro lá, quando ele disponibiliza, e a gente bota aqui no canal, mas se você quiser saber alguma coisa antecipadamente, ó, aqui o e-mail dele aqui, samu.rochaat.com então esse aí é o e-mail do Samuel, samu, samu ou samuca, geralmente Samuel é Samu, né, pessoal chama de Samu, então eu tô achando muito interessante, ele falou que esse aí é o robô Queiroz, que vai trabalhar com uma análise real, assim, das velas, eu tô achando muito, muito legal, é como ele falou, ele analisa a vela pra baixo ou pra cima, se tiver numa tendência boa de alta, maravilha, se tiver numa tendência boa de baixa, maravilha, se tiver aquele zigue-zague, aí você espera um gain, espera ele ganhar e dá um stop para o robô e espera a tendência de novo, entendeu? Aí, esse eu acho que é um dos segredos pra gente ganhar direto, eu deixei aqui um monte de horas aqui, sem, sem mexer, deu alguns loss, deu alguns monte de martingale, mas eu tô com uma banquinha alta aqui, e banca alta segura martingale tranquila, com 35 cents, ó, vou deixar aí, deixa ele dar mais um gain, que é pra gente não ficar com aquele vídeo gigantesco longo, né, vamos esperar aí pra ver se ele vai dar, se ele vai dar loss, se ele vai dar gain, vamos esperar ele deixar dar um verdinho aí, se ele der aí, a gente, ó, pronto, já deu mais um gain e já abriu outra operação, então é assim que o robô funciona, é assim que ele está aqui, ó, sem parar, sem ser desligado, que eu tô testando ele, ó, desde as 18h40, 18h40 na conta real aqui, bonitinho, desde as 18h40, e nós já chegamos às 23h01min, e esse é o novo robô, o novo bote Queiroz, que com certeza vai bombar, vai bombar, vai ser o top agora do final do ano, meu irmão, pra começar o ano bem, pra gente botar um dindim no bolso, eu vou deixar ele aqui até, eu vou tirar um dinheiro do Peru de Natal logo hoje aqui, valeu galera, gostou do vídeo? Se não está inscrito no canal, se inscreve no canal, cara, se inscreve no canal aí agora, clica no sininho pra você receber notificações, se você já é inscrito, dá uma olhada no seu sininho, se está marcado lá pra tudo, pra todos, clica nisso ali pra você receber notificações também, que às vezes o cara já está inscrito, mas o YouTube apagou aquele bagulho do sininho, então você vai lá e clica no sininho e ativa ele pra todos, pra toda mensagem, aí tudo que a gente postar você vai receber no e-mail ou aí no YouTube mesmo, aqui no cantinho direito superior, o sininho vai ficar vermelhinho, ele não te incomoda em nada, deixa o seu like, e eu faço questão que você deixe o seu comentário aí também, valeu? Um abraço pra todas e até o próximo vídeo galera! E aí